Quando eu tinha que começar a fazer o TCC mesmo, eu não tinha personagem. Eu falei, e agora, né? Aí comecei a perguntar boca a boca pra galera, alguém conhece? Alguém conhece uma pessoa trans? Pelo amor de Deus, uma pessoa trans. Aí eu fui bastante em grupos, por exemplo. Eu tive muita sorte de encontrar a Luisa, que é uma funcionária do MASP. Eu encontrei ela no metrô um dia, quando eu estava voltando da faculdade, descansada. Normalmente eu estou escutando música. Naquele dia eu falei, não vou escutar música hoje. A Luisa entrou com o uniforme e eu fiquei com medo. Eu fiquei pensando, como é que eu vou chegar no trabalho dessa mulher? Eu falei, oi, eu estive no metrô, queria que você fosse minha fonte. Só que eu tomei coragem, fui lá na porta do MASP, conversei com ela. Contei a minha proposta, o que eu estava querendo com o livro e ela topou. Nosso livro tem 224 páginas e a gente desenvolveu, a gente fez as entrevistas e apuração entre agosto e outubro de 2017. Mas a gente sentar pra escrever mesmo foi um mês só. Então a gente foi fazendo entrevistas, acumulando material. E aí, como as entrevistas eram muito cumpridas, ia ser inviável ter que decupar tudo. Então a gente ia ouvindo, rascunhando, escrevendo. E como nós fizemos o trabalho em três, cada uma começava o capítulo, depois a gente foi fazendo um rodízio. A outra entrava, revisava e editava. E depois a outra. Tudo pra gente ter a mesma linguagem no livro. Então eu tive uma semana e não pude errar. Então a minha estratégia foi colher o máximo de informação possível, tanto fotográficas quanto de relatos, e deixar pra decupar tudo depois. E na questão de finalização mesmo de trabalho, roteiro, edição, essas coisas, a gente aconselha mesmo é dividir. Cada um ali ter sua função, cada um ficar estrategicamente em uma parte da finalização. Porque quando tá todo mundo junto, vai entrar de novo esse conflito. Porque um quer de um jeito, outro quer de outro. E aí realmente não sai nada. Então, separar e ter aquele consenso de, não, um faz isso, um faz aquilo. Qual você se identifica mais? Ah, eu sou melhor com edição. Legal, vou fazer edição. Ah, vou fazer roteiro. E é isso. Porque senão, realmente o trabalho não sai. Uma dica que eu dou é, desde o primeiro momento que você começa a definir o seu tema, já ir atrás das fontes. Porque eu tive sorte de encontrar essas fontes no final, mas poderia ter dado tudo errado. E assim, uma coisa interessante, é que todas as pessoas que a gente entrevistou, a gente aproveitou no livro. E a gente até chegou nisso. Mas será que a gente deu sorte? Aí a gente chegou à conclusão que não. É porque todo trabalhador doméstico sempre vai ter uma história impactante para contar. Meu maior obstáculo foi conseguir cumprir as burocracias exigidas pela FUNAI. Especialmente, obter o mérito científico e o mérito ético dos órgãos responsáveis. Nós, como alunos de comunicação, não somos devidamente preparados para esse tipo de burocracia. E ainda hoje, muitos temas que lidam com os seres humanos precisam ter esse tipo de aprovação, mesmo sendo reportagens, mesmo sendo para o lado jornalístico. E fora as questões práticas que ela falou, eu acho que gostar muito, tipo, muitíssimo do que tu está fazendo. Obrigado. Obrigado.